Olá, Rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Ah, eu não marcaria. Falta embaixo, olha o lance agora, deixa eu ver. Ah, mas eu não marcaria. Um leve toquezinho, não sei nem se tocou. Por isso, por isso o futebol é apaixonante. E a falta tá marcada? Fica um jogo aberto, fica um jogo lá e cá. Tenta sair na marcação, tenta pressionar. Botou na frente, ganhou do primeiro. Ainda vem a pancada. Vai ficar apenas o tiro de meta. E amanhã tem campeonato brasileiro. Cruzeiro e Palmeiras para todo o Brasil. Menos para Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que ficam com Grêmio e Botafogo. Amanhã, três e meia da tarde, aqui na Band. Tem espaço para trabalhar. Trabalha a bola lá pela esquerda. Tenta colocar a velocidade. Cortou lá atrás da zaga. Torcida vem junto com o time. Fica um jogo aberto, fica um jogo lá e cá. Passamos de 15 minutos e 30 desse primeiro tempo. Polícia uma boa. Passou e foi direto para a linha de fundo. E hoje tem campeonato brasileiro. Hoje tem Cruzeiro e Palmeiras para todo o Brasil. Menos para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que ficam com Grêmio e Botafogo. Três e meia da tarde, aqui na Band, o campeonato brasileiro. Trabalha a bola lá pela esquerda. Des Scarís f bombinha. Trabalha a bola lá pela esquerda. Armando, o ponto de briga. Tentaại é uma per ena Marcos para o Brasil. Trabalha, senhora trabalha. Eρχo. Trabalha, senhora, senhora. Trabalha. Abertura a l Que golaço! GOOOOOOOL!!! Ao vivo pra você, o melhor futebol do mundo aqui na tela do Esporte Interativo na Band. E aí fez a falta. E aí o passe errado com muita força. Tem espaço pra trabalhar. Jogou lá pra correria, pra apostar a corrida. E a falta tá marcada. E a falta é perigosa, hein? Não toque na cabeça! Vai ficar apenas o tiro de meta. Mas a falta tá marcada. E tem que dar o braço à torcida. Dá pra você não. Tem que elogiar quando tem que ser elogiado. Muito boa a arbitragem até aqui do Sir Martin Atkinson. Quarta zaga de qualquer forma. E tava mesmo. Tava à frente. E tome ele contra o ataque. Vai sair jogando lá pela direita. E agora manda a bola pra linha de lado. A arbitro mandou o jogo seguir. Isso foi apenas lateral. Que passe, hein? Levantou, vem toque de cabeça por ali. Abriu bola errada. Coloca velocidade. Botou na frente! E aí a falta na sequência. E a falta... Sobra de bola manda a pancada direto pra linha de fundo. Lembrando que amanhã tem clássico do campeonato inglês. Amanhã tem Manchester United e Chelsea. Que jogo, hein? O planeta bola vai para amanhã com o Manchester e Chelsea. E você vai ver ao vivo aqui no Esporte Interativo na Band. A partir de 10 para o meio-dia. Botou na frente! Começo a bola aqui pro setor defensivo... Botou a bola na frente Ainda vem a pancada Corta a joga de qualquer forma E aí o fim de 4-4 do jogo está tão entusiasmado com o nosso intervalo interativo Ao vivo para vocês as emoções Do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali O cara deu um passe para frente e não deu em nada Levantou, vem toque de cabeça por ali Botou na frente Olha aí o passe errado com muita força Ao vivo para você, o melhor futebol do mundo aqui na tela do esporte interativo na Band Procura alguém desmarcado, alguém livre Não toque de cabeça Que golaço Gol É um grande clássico do futebol mundial Ah, eu não marcaria Falta embaixo, olha o lance agora Deixa eu ver Ah, mas eu não marcaria Um leve toquezinho, não sei nem se tocou Por isso, por isso o futebol é apaixonante Tenta colocar a velocidade Olha o contra-ataque Comecinho de segundo tempo Descida é boa Dessa vez com a parte de fora do pé A bola acabou O goleiro fazendo a defesa Desperto, o goleirão saiu Coloca a velocidade Botou a bola na frente Levantou, vem toque de cabeça por ali Já vem a pancada E agora passa, vai a linha de fundo Aqui na TV Esporte Interativo em VN com a NGT Você não perde nada, hein Também no Esporte Interativo na Band 10 para meio dia Ao vivo, Liverpool e Chelsea Trabalha a bola lá pela direita Levantou, vem toque de cabeça por ali Toma ele contra-ataque Bateu na zaga Foi pra fora Vem levantamento pra área Passamos de 31 Jogada é boa Máptor mandou o jogo seguir Isso foi apenas lateral Trabalha a bola pela direita E toma ele contra-ataque Tem espaço pra trabalhar Mas não adianta ter a posse de bola E dar passes afobados Como aquele ali O cara deu um passe pra frente E não deu em nada E a falta marcada Aí os aplausos do torcedor E a falta tá marcada É um final de jogo tenso É um final de jogo nervoso Como todo grande clássico Foi dentro da imagem Não toque de cabeça Espalma a mandalinha de fundo Olha o cruzamento pro meio da área Quem é que chega? Possível sair bem Fez bem o corte Bota a bola na frente Daqui a pouco tem a participação Dos nossos comentaristas e interativos Colocando a velocidade E a falta tá marcada É Laika Que grande jogo Cortou lá atrás da zaga Levanta os braços do árbitro O ORE 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 E a falta ORE